A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, convocou brasileiros e latino-americanos a assinar uma petição internacional em apoio ao direito de Lula ser candidato nas próximas eleições em 2018 e contra a perseguição judicial. Em suas redes sociais, hoje, Cristina comentou sobre as pesquisas eleitorais que apontam Lula em primeiro lugar na intenção de votos. Para ela, a vitória de Lula será o fracasso do golpe e irá permitir a abertura de um novo ciclo. Ontem, o jornalista Dario Pinhotti, um dos principais nomes da imprensa argentina, deu uma entrevista exclusiva à TV 247 e apontou semelhanças entre a perseguição judicial contra a ex-presidente Cristina Kirchner na Argentina com a atuação do juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Aqui no Brasil, confira. Tem um capítulo tropical do Lava Jato e um capítulo austral do Lava Jato, na Argentina. Há uma diferença, talvez, de narrativa, porque aquele não tem nenhum grande fato que organize o relato. Ou seja, não tem o Petrolau, não tem mensalão. Mas tem uma forma de atuação partidizada de uma parte de um setor muito representativo, muito importante do Poder Judiciário, para colocá-lo de uma forma um pouco simplória. O correspondente também apontou a incoerência nas acusações contra a Cristina por traição à pátria, devido a um suposto acordo com o Irã, que contaria com a colaboração do país em investigações de atentados terroristas na década de 90. Isso não acontecia desde, praticamente, a época da independência da colônia espanhola. Há uma dobre forma de anomalia jurídica. Primeiro, Bonadio é um ativista político partidário. Acho que qualquer um que falara isso para ele, ele não ficaria ofendido. Ele não fica ofendido. Ele é completamente partidário. Porque, por exemplo, o Moro tem uma coisa, uma aura de juiz. Não, é muito mais explícita a questão política. Até iconograficamente, ele gosta de levar a gravata aberta. Ele é um ator político explícito, digamos, explícito. Agora, a primeira anomalia é essa. A segunda é que esse fato de Irã é, evidentemente, um grande assunto de geopolítica e de diplomacia. Com uma análise minimamente rigorosa, o que está sendo castigado ali é uma linha de política externa. E aqui também tem uma coincidência com o Brasil. Digamos, a política externa, assim como o Brasil tem uma política externa de diálogo com o Irã, está aquele encontro de Lula com Ahmadinejad, mas também o encontro de Lula ou as conversas de Lula com o próprio Obama para tentar mediar. No caso da Argentina também. Não, não, não.